Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar mais uma vez em sobrancelha. Claro, a sobrancelha é o nosso cartão de visita. Como é feio a gente olhar aquela sobrancelha apagadinha ou aquele lápis mal passado que chega inclusive a chamar a nossa atenção para uma coisa que não está legal no rosto da pessoa. Então eu estou convidando você para ligar agora e vir fazer a sua avaliação que é gratuita e você vai ter certeza de como vai ficar o seu formato, ela bem valorizada. E sem falar gente que a técnica que eu uso é uma técnica que ela não deixa com casca, ela não deixa sangue a pele e a cor não fica muito escura já de imediato. Este é o maior receio das clientes, que ela fique muito escura logo que a gente faz. Então aqui você não vai ter este problema. Gente, a sobrancelha ela é o cartão de visita do nosso rosto. Ela chama atenção, é aquela coisa assim no final do nosso olhar. Então venha fazer a sua avaliação, venha ver o quanto vai valorizar o seu olhar. Você não vai se arrepender e vai ser mais uma cliente aqui do programa muito satisfeita. E falando em micro pigmentação, não podemos deixar de lembrar que podemos fazer também o contorno de olhos e boca, o que valoriza ainda mais o rosto, deixando bem natural, bem desenhado. Venha conferir. Também, gente, a gente tem aqui depilação, limpeza de pele, massoterapia, tudo que agrada a mulher e deixa a mulher com autoestima nas nuvens. Não esqueça de dizer que você viu no programa da Kami para levar aquele desconto especial. Um beijo, gente, e até a semana que vem.